E aí galera, beleza? Meu nome é Ebert, sejam todos muito bem-vindos nesse vídeo. E olha, nesse vídeo nós vamos falar sobre qual é a sua maior deficiência. Você já parou pra pensar nisso? Então se você não parou, fica comigo até o final desse vídeo. De antemão quero agradecer a sua participação, a sua visualização. Se você está me assistindo pelo YouTube, peço que você deixe o seu like nesse vídeo. Clica nesse botão aqui embaixo que está escrito inscreva-se. E não se esqueça de ativar o sino das notificações. Agora se você está me assistindo pelo Facebook, peço que você assista até o final. Mas se já quiser já deixar o like aí, se quiser pode clicar nesse botão em azul aí. Tá certo galera? Bom, como eu havia falado, nós vamos falar sobre qual é a sua maior deficiência. Você já parou pra pensar nessa situação? É galera, muitas das vezes a gente, como todo ser humano, nós temos sentidos. Questão da visão, do olfato, do paladar, enfim. A questão também da audição, sentidos esses que nos acompanham aí até o resto da nossa vida. A partir do momento que nós nascemos, até o momento que nós damos o último suspiro de vida nessa terra. Só que há muitas pessoas que só se baseiam por esses sentidos. E aí começa a ter uma grande deficiência. Como assim, a gente começa a ter uma grande deficiência? Se uma vez que os meus sentidos são justamente pra que eu venha a sentir. É galera, a gente muitas das vezes começa a se limitar, muitas das vezes pelo que nós vemos, sentimos, ouvimos. E muitas das vezes pelo que nós provamos, né? Seja em qualquer área da sua vida, tenho certeza que se você começa a se basear muito pelo que você sente, você acaba não tendo sucesso nessa área. Porque muitas das vezes o sentir não leva a nada. É ou não é verdade? E existem muitas pessoas, ou melhor, existem pessoas que apresentam um certo tipo de limitação física, né? Talvez você conheça um familiar, ou um vizinho, enfim, um colega seu, um amigo seu, que tem algum tipo de limitação física. Seja ele cadeirante, seja ele portador de, como é que se diz, auditivo. Enfim, diversos tipos de doenças crônicas, né? Doenças que muitas das vezes se apresentam lá na infância. E existem outras pessoas que não têm esse tipo de doença. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, que o porquê que essas pessoas, que muitas das vezes nascem já com isso, ou desenvolvem isso conforme o tempo, essas pessoas, elas têm muito mais garra e determinação do que outras pessoas normais, teoricamente, não têm. O porquê? Ah, Bert, por que elas já nascem com esse tipo de limitação? Só por conta disso? É claro que não. Eu acredito que o porquê que essas pessoas vencem, o porquê que essas pessoas fazem a diferença, principalmente quando é um tipo de pessoa como esse que eu vou citar aqui agora. Sabe por quê? Porque elas deixam as suas limitações, os seus sentidos, elas ignoram os seus sentidos simplesmente e começam a trabalhar aqui na mente, no mindset, na cabeça, justamente no local onde todas as coisas são criadas. E aí é que está. Qual é a diferença de uma pessoa para outra? da pessoa que tem todos os sentidos e não tem nenhum tipo de deficiência física para outra pessoa que tem? Bem provável que isso aconteça, né? Que a pessoa, muitas vezes, que tem um tipo de limitação física, mas que tem um bom mindset, tem uma cabeça centrada, tem, enfim, fé, porque a fé, querendo ou não, começa por aqui também, pela questão de você pensar, de você usar o poder da imaginação e, principalmente, atrelado a esse poder de imaginação, o poder chamado fé. É uma palavra muito pequena, mas que Deus deu a todos nós. Só que, infelizmente, nós, nem todos nós usamos, utilizamos essa palavra chamada fé. Há pessoas que tenham fé para acordar, para fazer as coisas normais, para viver uma vida normal, uma vida justamente na média. E há tipos de pessoas que têm esse tipo de limitação física, mas que não têm limites aqui. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Nós, todos nós, temos o poder da imaginação, o poder de criar, o poder de reinventar, o poder de fazer coisas que, muitas das vezes, a gente nem sequer imagina fazer. Isso, Deus nos deu esse poder. E eu quero que você, a partir de agora, comece não apenas a utilizá-lo, mas que você comece a visualizar a sua vida de uma forma diferente, porque, talvez, você até hoje não mudou, porque você só se baseou naquilo que os seus olhos podem ver, naquilo que o seu nariz consegue perceber, naquilo que os seus ouvidos estão ouvindo informações negativas, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você nasceu fracassado, dizendo que você vai morrer fracassado, dizendo que você não tem condições, e, muitas das vezes, você tem morrido pela sua língua por falar muitas coisas negativas, por confessar coisas que, muitas das vezes, não era para você confessar. Porque tudo que nós verbalizamos é o que diz, né, na palavra de Deus, na Bíblia. A boca fala o que está cheio, o coração. Infelizmente, o seu coração não tem que se alimentar de coisas boas. E, por conta disso, a sua vida tem ido de mal a pior cada vez mais. E há tipos de pessoas que existem, têm até uma limitação física, uma deficiência física, mas que não têm limites aqui. São pessoas positivas, pessoas que estão sempre para cima, pessoas que, muitas das vezes, acabam te motivando através de uma atitude, através de uma palavra, e que estão sempre de bom ânimo, que estão sempre se alimentando de coisas boas. São esses tipos de pessoas que nós temos que estar próximos, porque é isso que nós temos de absorver para que a nossa vida venha a mudar. Lembra? A gente é a média das cinco ou seis pessoas com que nós andamos, que são com esses tipos de pessoas que nós temos que andar. Pessoas para frente, pessoas que nos façam alcançar os nossos objetivos, mas a começar a usar o poder que Deus tem dado a cada um de nós, que é a nossa fé. Como que você tem usado a sua fé? Como que você tem usado a capacidade de raciocínio? Apenas para as coisas fúteis? Apenas para as coisas que você acha que têm importância na sua vida? Entenda bem, pessoal. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, todos nós temos a mesma capacidade. Há uns que têm uma dificuldade maior e outros não. Só que as pessoas que não têm dificuldade nenhuma estão colocando muita dificuldade em fazer o que tem que ser feito. E há pessoas que já têm a certa dificuldade e que não veem esse tipo de problema. Até existe, mas eles passam por cima desse problema. E eu quero que, trazer nesse vídeo, que você que me acompanha agora, que talvez está me assistindo aí, dizer assim, ah, mas que o ano de 2020 para mim foi muito ruim por conta do Covid-19. Foi para todos nós, foi totalmente diferente esse ano. Mas eu quero que você, antes mesmo de adentrarmos a um ano novo, a um 2021, que você comece a se visualizar, mas não apenas visualizar, não, e sim a começar a exercer novos hábitos. Porque somente através de novos hábitos que a nossa vida, ela pode mudar através desses novos hábitos. Porque todo hábito acaba se tornando, quando se torna novo, né, e há um hábito saudável, faz bem para a nossa vida, faz bem para os nossos sentidos, mas principalmente para a nossa capacidade de raciocínio e principalmente para a nossa fé, né. Porque Deus, Ele nunca exigiu de nós uma fé muito grande. Ele disse que se tiveres fé de um tamanho de um grão de mostarda, você já viu o tamanho de um grão de mostarda? E disse a monte, saia daí e lança-te ao mar, assim aconteceria. Então Deus não exige de nós uma fé muito grande. Pelo contrário, se for de um tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para resolver muitas coisas. Mas eu quero que você comece a aprender a usar a sua fé e o poder de imaginação e deixe apenas de se limitar pelas coisas que você consegue, pelas coisas que você vê que você ouve e principalmente pelo que você tem experimentado nesse mundo. Galera, vamos começar a agir. Vamos começar. 2021 está chegando, 2020 está indo embora. O ano novo só será novo se tivermos atitudes novas, atitudes, hábitos novos de leitura, de exercício, coisas que você talvez já sabe que me acompanha. Porque eu estou sempre postando aqui coisas relacionadas a isso. mas que muitas das vezes falta força. E essa falta de força é porque você tem se baseado muito nos seus sentidos e pouco na sua fé. Comece a se basear mais na sua fé. Eu tenho a certeza que a força que você precisa, Deus vai te dar. Porque força, todos nós temos. Capacidade de mudar a nossa vida, todos nós temos. Porém, poucos fazem o poronde. Poucos estão dispostos a sacrificarem. Porque há coisas, há objetivos que somente através do sacrifício de abdicar tempo de muitas coisas para que a gente possa alcançá-los. E uma vez alcançando, a gente vem a dar, de fato, de verdade, o devido valor. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço desculpas porque ficou um pouco longo demais, mas é isso que eu precisava falar para todos vocês. Eu estava precisando falar isso. Talvez seja, venha ajudar uma única pessoa, mas se já ajudou uma única pessoa, tenho certeza que vai mudar a forma dessa pessoa pensar e automaticamente vai mudar a vida. Não automaticamente, mas consequentemente vai mudar a vida de não só dessa pessoa, mas de outras pessoas que precisam ouvir isso. Está certo, galera? Se você gostou e se fez sentido, principalmente para você que me acompanha agora, peço que você deixe seu like no vídeo porque o like é muito importante. Está certo? Comente aqui embaixo. Talvez se você passou ou está passando por essa situação e se essa palavra que você acabou de ouvir te ajudou, deixe aqui embaixo seu comentário. Também é muito importante para mim. Se você me assiste pelo YouTube, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar por dentro das novidades. E se a galera do Facebook está me assistindo pelo Facebook, muito obrigado pela sua participação. Nos vemos aí no próximo vídeo. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para que você possa seguir e estar sempre recebendo uma palavra de ânimo, de motivação, mas principalmente de inspiração. Porque o que me inspira é Deus, é a palavra dEle. E eu quero inspirar outras pessoas por meio da palavra dEle. Está certo? Para que você possa ser forte, corajoso e ousado nos seus objetivos pessoais, profissionais e seja lá quais que forem. Está certo? Forte abraço a todos. Se você gostou do vídeo, deixe o like aí. Valeu, falou e já sabe, né? Fui.